Olha só essa aqui, hein, pessoal? A Polícia Civil fechou o cerco contra uma quadrilha espacializada em roubar usinas de álcool e também propriedades rurais. Crime em família, como máfia. O grupo agia com extrema violência e fortemente armado. É reportagem que você acompanha a partir de agora na tela do Cidade Alerta. Põe pra rodar. Uma das vítimas da quadrilha falou com exclusividade com a nossa reportagem. Ela relata o que passou nas mãos dos bandidos. Momentos de tensão e medo. Aí levaram duas máquinas, né? São dois trator de pneu. Um eu acredito que eles puseram em cima do caminhão, que eles quebraram tudo na carreta. E o outro parece que saiu rodando de estrada fora. Ninguém sabe como um ignorado. Aí eles me levaram para o mato, me deixaram lá um pouco, mas o bandido já me empageando. Aí quando foi perto do dia amanhecer, foram em outro carro, me levaram lá para a frente do meia-ponte, no sentido da Tombiara, com a Chagrinha de Tombiara. Me soltaram na estrada de chão lá e tomaram o rumo ignorado. A polícia civil deflagrou uma operação que investiga uma associação criminosa voltada para a prática de crimes de roubos e furtos em usinas e propriedades rurais, nos municípios do Sul e Sudoeste Goiano. Foram cumpridos em Bom Jesus, onde moram os investigados, 21 mandados de busca e apreensão e seis de prisões temporárias. Os policiais ainda apreenderam mais de 10 mil reais em espécie na casa de um dos investigados. É a Operação Camorra, da Delegacia de Repressão a Crimes Rurais. O nome Camorra faz alusão a uma máfia, um segmento da máfia italiana, instalada na região de Nápoles. Aquele modelo de máfia italiana, onde tudo acontece ali, as atividades criminosas dentro da família. Porque nesse caso, ficou descoberto que tudo era feito ali em família. Os homens, pessoas que geralmente não têm atividade profissional, empresarial, mas que ó, têm muito dinheiro. Dinheiro vindo das atividades criminosas. Esta família, no caso, veio da região do Pernambuco, Serra Talhada, para o estado de Goiás, cometendo crimes aqui, no Pernambuco, no estado da Bahia, até que essa operação da Polícia Civil conseguiu desbaratinar um pedaço dessa organização criminosa e familiar. Tudo começa com um roubo a uma usina sucro-alcooleira, uma usina de álcool, ali na região de Bom Jesus. Por ali também eles cometeram crimes em unidades rurais. Foi verificado que logo no dia seguinte, após esse primeiro roubo, o mesmo grupo criminoso também cometeu um roubo em outra usina, localizada ali na cidade de São Simão. O caso é um com o mesmo modo operante, abordaram inclusive os seguranças do local, que estavam armados naquela ocasião, e também subtraíram vários objetos ali do local. Em São Simão, eles entram em confronto com a Polícia Militar. Dois dos bandidos acabam morrendo. Nisso, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Combate a Crimes Rurais, começa a investigação. E aí, por meio de um monitoramento nas estradas da região, eles conseguem levantar os carros carros utilizados pela quadrilha e que faziam ali, passavam muito naquelas estradas, naquelas rodovias na região. E aí eles conseguem chegar à parte dessas pessoas. A investigação avança e isso mostra que o crime já estava ali em vários pontos e também em várias áreas de atividade criminal. Agiotagem, pistolagem, roubos, furtos e por conta desses roubos e furtos em áreas rurais, propriedades rurais e também usinas de álcool, a polícia conseguiu chegar até eles e parte da operação foi levantada hoje. A investigação acabou mostrando um detalhe que chama a atenção. Não, armas de origem legal que acabam abastecendo o crime. Olha só, na operação foram tiradas de circulação algumas armas. Pequeno detalhe, essa pistola aqui, calibre 380, essa outra aqui, calibre 9mm, pistolas que são regulares, digamos assim, armas compradas legalmente em loja de armas no mercado correto, digamos assim, mas que não chegaram às mãos de quem, do nome de quem foram registradas e estavam sim já no crime. E por que, doutor? Como é que foi feito isso aí? Em nome de quem essas armas estavam? Como que armas compradas legalmente, de cara, foram parar direto no crime? Sim, a Polícia Civil continua a investigação e, de fato, mulheres estavam sendo utilizadas somente para registrar essas armas legais, visto que não existirem anotações criminais em seu desfavor e as armas estavam sendo, sim, usadas para a prática de crimes. Essas mulheres que adquiriram essas armas de fogo, inclusive, uma delas nos relatou que sequer fez qualquer curso para adquirir essa arma e jamais realizou nenhum disparo com armas de fogo. Então, possivelmente, possa sim ter existido alguma forma fraudulenta dessas armas estarem em mãos dessas pessoas e sendo utilizadas para a prática de crimes. Olha só, armas registradas no registro da Polícia Federal, por exemplo, né, que é quem libera aí esse registro. Só que nunca chegaram ali às mãos de quem comprou. Claro que compraram e já disponibilizaram para o crime. Aí vocês vão falar, ué, Branquinha, você está pegando um rifle aí e um... Por quê? Porque essa aqui o senhor deixou eu pegar. É um simulacro de arma de fogo, mas, porém, a gente fez a apreensão dessa arma de fogo porque existe informações que, na ocasião de um dos roubos, existia um indivíduo portando uma arma com as mesmas características. Os bandidos utilizavam um simulacro, mas eu vou te contar, ali, né, na abordagem deles, no escuro, usando máscara, uma dessa aqui, olha só o simulacro, se não parece se tratar de uma arma real, né, doutor? Sim, as características são bastante semelhantes e bem confundíveis também. E aí